Fiel, constante Tão cheio de amor Tão poderoso, meu Senhor Me abraças, me sondas Conheces meu andar E gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Que Tu és Deus És minha salvação Gracioso Bondoso, bondoso Misericordioso Tu és maravilhoso Me abraças, me sondas Conheces meu andar E gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar pra gravar em meu coração Que Tu és Deus Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar pra gravar em meu coração Sozinho em minhas lutas Sozinho em minhas lutas Nunca me deixas Nunca me deixas Sozinho em minhas lutas Bebru Jaugen no te faz Eu sei que não me deixas Eu sei que a família Se olvidar Eu sei que a família Eu sei que pra gravar em meu coração Eu sei que a família Obrigado.